Cozinha muito bem, aqui só tem cozinha. Agora o tomate. Só tem gente grande. E ela tem essa... O senhor nessa cozinha... É o chambarim, papai. Ela cuida dessa cozinha melhor que não. É o tal do chambarim do Goiás. Que eu aprendi a fazer com a minha sogra. A Vilma. E com a Vilma. Gente, o senhor vai aprender a fazer chambarim? Eu caso mesmo, não? Não, ele falou que vai casar. Você quer fazer a canção. Não precisa. Não, não, gente. Peraí. Peraí, não, peraí, não sei o que eu tô fazendo. Eu não aprendi ainda. Eu acho que eu não quero aprender a fazer chambarim, não.